Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Bressaninho, sou professor aqui do Triante de Penal e também de Processo Penal. E na aula de hoje, nesse nosso curso, a gente vai tratar da ação civil decorrente de uma sentença penal. E o nome do curso já é bem didático para demonstrar o objeto do nosso estudo. Aqui, basicamente, a gente vai partir do pressuposto que é uma sentença penal e, assim, analisar os seus efeitos lá na esfera civil, beleza? Então, a gente, aos poucos, vai introduzindo esse assunto e já já estará dentro do seu domínio. Então, vamos seguindo, vamos introduzir o assunto e depois tratar dos efeitos da sentença penal condenatória. Tudo bem? Então, aqui na introdução, a gente parte do objeto do nosso estudo. O que a gente tem que imaginar? Vamos imaginar uma ação penal. A gente teve a denúncia, né, ou a queixa, que iniciou a ação penal. A gente teve produção de prova. Primeiro, a gente teve a defesa preliminar. Depois, a gente teve a produção de prova. Teve audiência. Pode ter tido laudos periciais. Pode ter tido requerimentos da defesa, requerimentos do Ministério Público, diligências. Mas, por fim, a gente vai ter agregações finais. E aí, a gente vai chegar no decreto do jurisdicional, a sentença judicial. Tudo bem? Então, a gente tem que perceber que muitos crimes, eles, além da consequência penal, que é a imposição da pena, entre outras, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele também pode gerar efeito lá na esfera cível, tá? E aqui, eu já quero que você entenda, contextualize esse conteúdo. Por exemplo, se um sujeito há, ele invade uma casa e lá, ele, para entrar dentro da casa, ele é obrigado a arrombar a porta e ali subtrai uma televisão. Nesse caso, estamos diante de um furto qualificado. Houve um rompimento de obstáculo. E quem que vai apagar essa porta depois? A porta está arrombada, gerou um dano civil, um dano material. E quem que vai apagar depois? Como que isso é feito? É feito no processo penal? É feito no processo civil? Então, esse é o objeto do nosso curso. Justamente, é tratar da ação civil decorrente de uma sentença penal condenatória. A gente vai observar como que se procede a ação civil caso esse sujeito há seja condenado realmente por furto qualificado ou se ele for absolvido pela acusação. Tudo bem? Então, vamos lá. E o primeiro artigo que a gente tem que ficar de olho no Código Penal, e aí eu convido você a abrir aí no seu computador ou no VADMECON, em mãos, fisicamente, o artigo 91 do Código Penal. Vamos lá. A obrigação de reparar o dano é obrigatória e automática após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, aqui, pessoal, é bom a gente perceber que reparar o dano é uma obrigação automática. Olha lá, ainda ficou duas vezes a palavra obrigatória. Obrigatória e automática após o trânsito em julgado. Então, é um efeito que decorre diretamente da sentença penal condenatória. Se o sujeito A, que arrombou a porta para subtrair a televisão, for condenado por uma sentença penal condenatória, portanto, e ela transitou em julgado, nesse caso, o efeito é obrigatório e automático da reparação do dano. Então, vamos seguindo para tratar, então, dos efeitos da condenação. Vamos lá, ó. E sempre que eu me referi a uma sentença penal condenatória, eu estou usando aqui no slide a sigla SPC, tudo bem? Não é esporte clube coríntias, nada disso, pessoal. É sentença penal condenatória, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Efeitos da sentença penal condenatória transitada em julgado. Ela tem efeitos penais e efeitos extrapenais. Dentro dos efeitos penais, a gente vai ter o efeito penal primário ou principal, que a gente já vai ver o que é, mas é muito fácil de entender, já que é a própria aplicação da pena. A gente vai ter também efeitos reflexos, também chamados pela doutrina de efeitos secundários. Esses são os efeitos penais. Agora, nos efeitos extrapenais, a gente vai ter os efeitos genéricos e também os efeitos específicos, aqueles que o juiz tem que, fundamentadamente, aplicar e justificar exatamente porque aquele efeito é aplicável e adequado ao caso concreto. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ver os efeitos penais e depois os efeitos penais. Vamos lá. Aqui, pessoal. Efeito penal principal ou primário, ele decorre de qualquer condenação criminal. É justamente a aplicação da pena, a aplicação do preceito secundário do tipo penal. Opa, Matheus, espera aí que eu me confundi. Preceito secundário, o que é isso? É justamente quando o tipo penal 155, vai artigo 155, subtrair coisa a lei amóvel para si ou para outrem, que é o crime de furto. Esse é o preceito primário, é o tipo legal, que descreve a conduta que é tida como crime. Agora, o preceito secundário é justamente a pena, quando o código diz que a pena do furto será de 1 a 4 anos no caso de furto simples. Tudo bem? Então, esse é o preceito secundário, é a aplicação da pena decorrente da sentença penal condenatória. Então, o efeito principal, facinho de perceber, é a própria aplicação da pena ao agente criminoso. Tudo bem? Então, vamos aqui, ó. Efeitos penais reflexos ou secundários. É todo efeito que, não sendo pena, mas ele implica em outras relações jurídicas. E aí fica mais fácil observar com exemplos. Por isso eu trouxe aqui dois exemplos aqui na parte de baixo da sua tela. Por exemplo, se uma sentença, ela condena o réu e ela transita em julgado, aquele réu passa a ser reincidente e isso aplica em vários outros fatores, como a sua futura, caso ele venha a cometer outro crime, ele vai ter a progressão de regime mais dificultada, ele vai ter a incidência de uma agravante genérica do código penal, da parte geral, entre outras consequências da reincidência, como, por exemplo, no crime de tráfico, a reincidência, ela impede, né? Ela dificulta a aplicação do redutor lá do artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas. Então, é um efeito extra, é um efeito penal, mas secundário. Ele não é exatamente a aplicação da pena, mas é uma consequência secundária da sua aplicação. Mas, mesmo assim, continua sendo um efeito penal. Tudo bem? Aqui, o segundo exemplo, eu trato do impedimento ao benefício de suspensão do processo, tudo bem? Nesse caso, a reincidência também pode acarretar na revulgação, inclusive, do benefício. Seguindo, então, a gente vai falar agora, né, da parte dos efeitos extrapenais, genéricos e específicos. Agora, a gente está tratando de um efeito extrapenal, beleza? Vamos lá. E, primeira coisa que a gente tem que pegar aqui, ó. Os efeitos extrapenais genéricos, eles são automáticos e obrigatórios. Ou seja, o juiz não precisa exatamente descrever que aqueles efeitos devem ser aplicados ao caso concreto, por tal e tal motivo, por esta e esta circunstância. Nesse caso, a aplicação é obrigatória, ela decorre da lei e é automática. E vamos buscar aqui, porque nesse ponto a gente vai achar dispositivos legais importantes para o nosso curso. Primeira coisa, vinculação do juízo cível, pessoal. Então, se foi condenado na esfera penal, em regra, vai vincular o juízo cível para aplicar a reparação do dano, tudo bem? Então, a sentença penal condenatória, em regra, se aplica, vai vincular o juízo cível, tudo bem? Vamos lá. Dois, aqui, ó. Confisco dos instrumentos ilegais utilizados na infração penal. Por exemplo, se o traficante se utiliza de equipamentos para melhor armazenar as suas drogas, seus entorpecentes, como balanças, plásticos específicos para comércio de droga. Então, todas essas mercadorias devem ser confiscadas, tá? Esse é um efeito direto, automático e obrigatório. Aí, ainda aqui, a gente tem o confisco de produtos do crime, como dinheiro, se é um... Vamos supor que é um furto ou um roubo também, tem o confisco do crime, tá? Vai a pena dar uma olhadinha aí. Vamos seguindo, então. Aqui a gente vai ver todos os efeitos extra-penais genéricos, tá? Que são aqueles efeitos que não têm uma natureza penal, mas são automáticos e obrigatório. Antes de seguir, eu queria fazer um parêntese importante aqui, que muita gente se confunde. Já que se trata de um efeito extra-penal, não se trata de pena. Então, a reparação do dano, ela não tem a natureza de pena, não tem a natureza de sanção penal. Sanção penal, a gente vai estudar num outro momento, tá? Mas a sanção penal, ela não pode, pelo princípio da intranscendência da pena, ela não pode ultrapassar a pessoa que cometeu o delito. Ela não pode atingir herdeiros, por exemplo. Isso decorre do princípio da intranscendência da pena, um princípio constitucional, inclusive. Mas, quanto à reparação do dano, por ser um efeito extra-penal, ela pode sim atingir o patrimônio dos herdeiros no limite da herança, do limite da herança deixada, do quinhão de cada um, tudo bem? Vamos lá para um exemplo. Se, nesse furto qualificado lá que eu dei o exemplo, o A invadiu a casa, arrombou, gerou um dano de 500 reais. Mas, durante o processo, o A vem a falecer. Essa reparação do dano pode ser estendida aos herdeiros? Pode. Por quê? Porque trata-se de um efeito extra-penal, não se trata de pena. Por isso, ele pode sim ultrapassar a esfera do agente que praticou a conduta. Por se tratar de um efeito extra-penal. Tudo bem? Resolvido? Então, guarde isso aí, porque cai muito em prova e muita gente se confunde. Vamos seguindo. Efeitos extra-penais específicos. Eles não são obrigatórios, não são automáticos. E o juiz deve fundamentá-los devidamente. E aqui a gente vai ter alguns exemplos, como perda do cargo público. Então, se um vereador comete um crime de homicídio, a condenação no júri, ela não tira o cargo automaticamente do vereador. Mas o juiz pode, como um efeito extra-penal específico, aplicar também esse tipo de advertência de sanção de natureza não penal. Tudo bem? Vamos lá. Incapacidade de exercício do poder familiar. Aqui a gente está falando lá do ECA. Lembra? Quando o pai comete um crime contra o filho, o direito precisa resguardar essa criança, esse adolescente. Então, a sentença penal pode, se o juiz fundamentar bonitinho e for adequado ao caso, pode gerar a perda do poder familiar pelo pai, pelo genitor. E aqui também, a gente traz aqui no inciso 3, a inabilitação de dirigir veículos, tá? Ela também não é um efeito automático. Ela pode acontecer, principalmente em crimes de trânsito. Mas o juiz deve, fundamentadamente, aplicar esse tipo de sanção extra-penal. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui ainda com alguns exemplos, a gente tem a suspensão dos direitos políticos, tá? Que decorre lá da Constituição Federal. Então, a condenação penal, a sentença penal condenatória também pode ter como efeito a suspensão dos direitos políticos, desde que o juiz, fundamentamente, não é um efeito automático, nem obrigatório, mas ele pode ser aplicado ao caso concreto. Então, essa foi a nossa primeira aula. A gente segue estudando as ações civis, esse tema tão importante aí para o nosso processo penal. Te vejo lá. Te vejo lá.